Esconda-nos na Tua presença, Senhor Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a Ti Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, o lugar onde eu quero habitar Leva-me a Tua presença, Senhor Esconda-me na Tua presença, Senhor Onde os aplausos não podem me comprar Onde o orgulho não pode me alcançar Esconda-me, Senhor Existe um lugar onde o orgulho não vai me comprar Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar 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 Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor